Olá, eu sou o Davi Meier e bem-vindos à última edição da TV Fórum, o jornal do Fórum FAP. Hoje, a edição será um pouco diferente. Faremos um resumo de tudo o que aconteceu durante os três dias de Fórum. Com um total de oito sessões, os quatro comitês discutiram temas como refugiados climáticos, planos para a erradicação da fome, transição para uma economia circular e desenvolvimento sustentável e também as dificuldades do combate à malária. Para falar dos debates que ocorreram no primeiro dia, estamos com a nossa equipe de reportagem. Ficou com você, Beto. Obrigado, Davi. Agora, no resumo do primeiro dia, na CNUR, tivemos uma protagonização de uma sessão inaugurada por um debate não moderado sobre os refugiados climáticos. Na OMS, tivemos o início das conversas sobre a malária. Na UNCTAD, o futuro do debate estava mais centrado em um modelo de economia circular e por um sistema mais sustentável. Já na FAO, iniciaram-se os debates discutindo a segurança alimentar e a agricultura. Obrigado. E seguindo para o próximo dia, a nossa repórter Mafê está preparada para contar para vocês como foram os debates do segundo dia. Fico com você, Mafê. Obrigada, Davi. Já no segundo dia dos debates, o comitê da UNCTAD avançou em discussões sobre o descarte de plástico no mar e na realização de um documento de trabalho. Na FAO, propostas sobre tecnologia e educação foram apresentadas, contando também sobre debates sobre o consumo de proteína bovina. As discussões da CNUR continuaram calorosas e o comitê realizou seu quarto debate não moderado, mantendo o avanço da discussão. Por fim, na OMS, um dos temas de destaque foram as divergências entre as nações, contando também com debates sobre controle de vetores e campanhas sociais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Davi. Agora, falando do terceiro dia, contamos com a nossa repórter Renata para mais informações. Muito obrigada, Davi. Já no terceiro dia, na OMS, ocorreu mais uma crise e a tensão entre Venezuela e Estados Unidos continuou. Já na UNCTAD, discutiram sobre petróleo, agricultura e energias renováveis, além de demonstrar uma agenda meio confusa. No comitê da FAO, discutiram sobre agricultura e, obviamente, pela alimentação, e as principais propostas foram feitas e debatidas, demonstrando um debate bastante produtivo. Por fim, no comitê da CNUR, houve uma tensão entre Estados Unidos e China e teve uma discussão entre as propostas feitas. E, finalmente, no quarto e último dia, as notícias recentes serão contadas pela nossa repórter Maria Clara. Muito obrigada, Davi. Alguns comitês na última sessão tiveram que correr com a agenda, enquanto outros conseguiram realizar a votação de proposta de resolução final. Após isso, houve um encerramento com o discurso final do Fórum FAAP. Muito obrigada e agora é com você, Davi. Essa foi a última edição do TV Fórum do Fórum FAAP, ODS. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho